Vocês lembram que a gente falou semana passada sobre Urban Jungle? Urban Jungle, para quem não assistiu, é uma decoração que você faz na sua casa ou no seu apartamento com plantas. Isso já é muito usado fora do Brasil e é uma opção mais barata para vocês fazerem decoração da sua casa. E hoje, essas opções de Urban Jungle, dessa vez, vai ser como combinar os vasos com as plantas na decoração da sua casa. Dá uma olhada. Boa tarde a todos vocês que estão assistindo o programa Ver Mais. Meu nome é Maíra Roessing, eu sou engenheira agrônoma, tenho mestrado em produção de plantas ornamentais e paisagismo. E hoje eu vim falar para vocês um assunto que está muito na moda, que é o Urban Jungle. Todos vocês que seguem as redes sociais, Instagram, devem ver bastante postagens, principalmente os que já são apaixonados por plantas. Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho, os tipos de vasos que você pode colocar, por exemplo, cerâmica esmaltada. Aqui, isso aqui é uma mini samambaia. Essa plantinha aqui é uma orquídea terrestre que chama Ludisia. Olha os botões dela, que coisa mais linda. Ela vai dar uma inflorescência cheia de flores brancas pequenas. Essa plantinha aqui, que é a folha cor-de-rosa, apesar de não ter flores com efeito ornamental, a folha dela já é extremamente ornamental. Então, a fotínia é ótima para o ambiente interno também. Essa aqui, que é a peperômia, olha a folha dela, que coisa mais linda desenhada, né? Também serve, você pode pôr num vaso tipo ekebana, assim, ó. Dá para fazer um conjunto mais baixo, mais alto. Olha que linda. Todos os tipos de espada de São Jorge aguentam o ambiente interno também. Essa aqui é a tilândia, é uma planta aérea, que ela pode ser feita até qualquer dama com ela, que é aquela bola de musgo. É super fácil de cuidar, ela sai uma floração. Isso aqui é uma espécie de samambaia, tá? Coisa mais linda, olha, varegada, com a folha com branco, com desenho maravilhoso. E é uma planta nativa nossa, super adaptada, muito fácil de cuidar. Essa aqui é uma planta da moda, assim, que a produção tá a mil, que é o Ficus lirata bambino. Que na natureza ele vira uma árvore grande, né? Mas ele, essa espécie é mais compacta, com essas folhas grandes e fica maravilhoso em ambiente interno. Ele ocupa bastante o espaço, assim, preenche o ambiente. Aqui nós temos a renda francesa. E você pode ver que hoje tem tantos vasos em suportes, assim, né? Pra você poder ver o excesso de água que escorre, poder colocar um pratinho embaixo, logo depois a rega, pra já tirar o excesso, né? Não manchar o piso. Aqui a gente tem uma planta que é o Asplênio. Existem várias espécies de Asplênio. Esse aqui é o Asplênio Crisp, que tem as folhinhas, assim, enrugadinhas, ó. Parece uma rendinha recortada. Aqui a gente tem a Felandra. Olha só que coisa mais linda. A folha dela é um desenho, é uma obra de arte. E ainda dá uma florzinha amarela de quebra, né? Que é, normalmente, o ambiente interno não tem tanta flor. E essa aqui tem. Aqui a gente tem uma montagem, né? Com esse vaso de cerâmica esmaltada, que é extremamente luxuoso. E com espécies que, apesar de serem suculentas, as Haworthias, que são a maioria que estão aqui, são plantas que não precisam daquele solão direto. E ainda assim ficam bonitas. O Cactus, apesar de precisar, ele também fica muito legal. Ele só vai ficar um pouco mais comprido, fino e não vai florescer. Mas vai ficar bonito por muitos anos, tá? Nós temos aqui uma espécie de Peperômia, que é uma planta pendente. Olha que lindo. Vaso de polietileno com suporte de ferro. E você pode colocar, fazer uma composição de outros vasos embaixo. E tá aqui. Tem várias espécies de Peperômia, essa aqui é a pendente. Outra dica interessante é você sempre observar se a folhinha das plantas está empoeirada. As plantas fazem fotossíntese pela folha. Ela tem umas boquinhas, que são os estômatos, onde ela faz as trocas gasosas e tudo mais. Então, a gente tem que sempre passar um paninho úmido na folha e tirar o pó. Se for um cactus, uma suculenta, até com um espanadorzinho próprio pra isso. Quem tem oportunidade de deixar em algum local, quem mora em casa e possa deixar numa chuva, também faz muito bem pra plantinha lavar a poeira das folhas, tá? Ela vai viver bem mais feliz. Então, é isso, pessoal. Eu sou a Maíra, do Canteiro de Ideias. Vocês podem nos procurar nas redes sociais, no nosso Instagram, é arroba canteirolondrina. Ficamos à disposição pra esclarecer qualquer dúvida que possa aparecer aí, tá bom? Eu sou a Maíra, do Canteiro de Ideias.